E aí pessoal, beleza? Aqui eu fiz uma caçambinha pra vocês verem, já dei uma rodinha, coloquei as rodinhas, fiz de compensado, aí por dentro eu coloquei tudo resina, poliéster, aí ele cabe certinho meu rolo aqui, ele cabe certinho, até sobra espaço, aí eu consigo pendurar meus negocinhos aqui, pulso também meus rolinhos, coloco aqui, passo uma fita aqui, e ela vai pra tudo que é canto, consigo levar ela pra lá, pra cá, aqui em rodinha, tá bom pessoal? Aí aqui um acidente aqui, mas é isso aí, beleza? A obra trabalhando, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aqui, a caçambinha que eu fiz, com rodinha compensado, aqui ó, vou mostrar na hora que eu tiver usado ele, na prática, tá bom? Eu vou tá fazendo essa parede aqui, toda essa parede aqui, e aqui vai até lá, tá bom? Vou tá fazendo aqui pra vocês terem olhando como que funciona essa caçambinha. Aí mais uma coisa, antes de que eu esqueça, vou tá usando o pad, que esse pad aqui eu vou mostrar pra vocês aqui, pra fazer essa sanca aqui, ó, como que funciona muito rápido, cara, pra fazer toda essa sanca, até lá no fundo. Vou mostrar pra vocês como que ele funciona muito bem. Aí eu vou falar também aonde que ele não funciona, beleza? No caso desse daqui, uma sanca, ela é muito funda. O certo é usar onde tem a rodinha, certo? Você vai colocar assim na parede, no teto, né? E usar onde tem a rodinha. Mas, ele bate aqui, ó. Ele bate aqui. Então ele não dá certinho. Então o que eu fiz? Eu comecei a usar ele assim. Ele é até melhor. Desse lado aqui ele fica uns dois milímetros, fica muito feio. Aqui ele fica um milímetro só, que nem fosse o recorte. Aí ele, você vai passando aqui no teto, ela fica bem rentinho, fica bem melhor. Porque aqui, essas rodinhas aqui, ó, ficam uns dois milímetros, fica muito ruim. Aí, essas rodinhas, eles têm que melhorar bastante, cara. Não gostei não. Mas é isso aí, eu vou mostrar pra vocês agora na prática. Foi muito rápido, muito mesmo. Não deu nem pra ver direito. Foi muito rápido pra fazer. Então, é isso aí. Levei um minuto pra fazer isso. Aí agora eu vou fazer os recortes aqui. Já coloquei a fita, né? Já calafetei com massa. Aí agora eu vou fazer o recorte, tudo certinho. E aí, vou meter tinta aqui. Beleza? E aí, vou meter tinta aqui. 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 E aí, vou meter tinta aqui.